Oi pessoal, tudo bem? Tudo certo, né? Tudo certo, né? No vídeo de hoje a gente vai responder umas perguntas que vocês mandaram lá no Instagram referente ao geminado dos gatos. Estamos aí com um pouco mais de um mês morando por aqui e vamos dividir com vocês essas dúvidas. E se tiverem mais, deixem aqui nos comentários que a gente vai voltar para responder de novo. Vamos para a primeira pergunta? Para a próxima já? Para a primeira pergunta. Está ansioso para fazer o que na casa, que ainda não está pronto? Por que você está ansioso? Eu estou ansioso por fazer na nossa parte de trás, a parte de bergolado. É bergolado que fala? Bergolado. Bergolado. É, né? É, ali a parte do churrasco, né? É, fazer a cobertura, para poder fazer a areazinha ali de churrasqueira, essas coisas. Porque ali é descoberto, né? Um pedaço. Para poder fazer esse esquema aí vai ter que deixar coberto, né? E aí a garagem também, né? A garagem e depois tem que fazer a cobertura. Eu já estou ansiosa para fazer o escritório, porque atualmente a gente conseguiu colocar uma mesa e só tem bagunça por lá. E como eu trabalho em casa, a ideia é poder ter esse cantinho para eu fazer os meus provador, coisas assim de casa, né? Tem um lugar prontinho para eu trabalhar. Vai pintar alguma parede? A gente ainda não sabe se a gente vai pintar alguma parede. A gente estava pensando em pintar o escritório, que a ideia era fazer de cimento queimado. Vai pintar todo ele, né? Todo ele é. Assim, a primeira coisa que a gente pensou, né? Pode ser que mude. Tem uma parede que é entre ali na escada, que talvez fosse legal a gente para pintar. Aqui atrás, no sofá, a gente ainda está pensando se a gente vai colocar violões ou se a gente vai colocar quadro. Tudo ainda a gente está analisando e vendo o que vai ficar mais legal também para a gente aqui no Geminado. Isso aí. Próxima. Qual foi a coisa mais prática que colocaram no Geminado? O que você acha? Ah, a gente tinha falado, né? Conversado sobre isso. Mais prática? Só que eu não lembro. Era a nossa torneira gourmet, né? Ah, tá. A mais prática que a gente achou, por ela poder, a gente poder tirar, poder limpar ali, por tudo. Também o fato de que nessa torneira a gente colocou embaixo um sisteminha para filtro. Filtro de água. E água quente. E água fria, né? É, água fria normal. Uma resistência ali, que daí dá para deixar a água quente, um chuveiro assim, normal, dá para deixar desligado. E aí água filtrada, né? Eu acho que é uma das mais práticas mesmo. Que daí a gente ainda precisa ter um filtro ou, né? Tipo, mais coisas. É tudo num só. Isso mesmo. Acho que isso foi o mais prático. Vocês se arrependeram de fazer alguma coisa? Acho que até agora não, né, gato? A gente se arrepender... Ah, hoje a gente estava conversando sobre um arrependimento. Churrasqueira? Aham. A gente comprou uma churrasqueira... A ideia era uma churrasqueira para, enquanto a gente não faz a parte de trás, a gente ter uma churrasqueira. Porque a gente gosta bastante de fazer hambúrguer e churrasco junto, né? Só que aí a gente comprou uma churrasqueira que ela é desmontável, assim, uma churrasqueira da Amor. A churrasqueira é muito boa. É, top. Só que daí, assim, ó... É preguiça, entendeu? De... Montar. Porque ela é comprou uma grandinha, devido comprar uma menor, porque daí tu pode deixar ela num cantinho, assim, mesmo montada. Porque daí, assim, ó... Mesmo que tu for limpar, é limpa, mas aí continua montada, né? Assim não, assim eu limpo, guarda ela na caixa. E depois a gente não quer fazer churrasque, não quer... Porque não quer ter um trampo de desmontar. Porque não quer ter um trampo de desmontar. Então, eu acho que, por enquanto, foi o único arrependimento que a gente teve. A gente tá pensando até em vender e comprar um outro. É, e a gente não deixa ela montada porque a gente não tem um espaço pra deixar ela. É, não tem... Porque quem tiver uma casa maior, por exemplo, e puder deixar montada, ela é perfeita pra isso, né? Sim, isso mesmo. O que você levou em conta na escolha entre porcelanato e pedra na cozinha? Então, a gente... Pergunta boa, hein? A gente pensou bastante nisso. Na verdade, até... Normalmente, as pessoas que a gente conversava, os mais antigos principalmente, já vão muito mais pela pedra. Porque a pedra é mais existente, porque a pedra não vai manchar, tem muita coisa que se fala sobre isso. Mas também, o porcelanato, ele evoluiu muito, né? Hoje, o porcelanato em custo-benefício vale muito a pena por ser mais barato e por também não manchar, ser fácil de limpar. A gente optou por colocar também por indicação. Então, a MA Prime Design, que fez a nossa cozinha, os móveis, né? Que tá fazendo aqui o projeto, o barra móveis, eles indicaram esse cliente, né? Esse parceiro deles, que se tornou nosso parceiro também. Então, a gente gostou muito, a gente tá gostando bastante. A gente colocou na cozinha, nos banheiros. É muito mesmo fácil de limpar. E outra coisa também, que é as pessoas que tinham, por exemplo, a Bela, que é uma amiga nossa, que já tinha o porcelanato. Eu conversei com ela e ela também gostava bastante. A gente deu uma pesquisada e levou em conta todas essas coisas. E até agora, né? A gente só elogia. Principalmente a Aleporcelarte, que tem um trabalho excelente. E a gente indica pra quem aí quer todo esse custo-benefício. Fora que fica muito bonito, né? Porque aí é uma pedra que eles conseguem fazer todos os ajustes. Pode fazer personalizado. Pode fazer personalizado. A gente fez o... Na pedra também dá, né? Mas... Tem esse benefício, né? Tem um benefício, né? Que não possa fazer... Não é uma coisa assim, engessada, que tu só tem que fazer daquele jeito e ponto, né? Tanto é que num banheiro até de cima, por exemplo, a gente queria a pia esculpida, que é aquela pia que não tem o ralo, o que se fala? É, assim mesmo. O ralo, né? Porque ela fica muito mais bonita, muito mais chique. Mas aí eu falei assim, é, mas quando eu quero colocar alguma coisa de molho, seja meus pincéis de maquiagem, ou quando eu precisar colocar pra encher, não daria. Porque daí a pia esculpida sempre cai a água, né? Aí eles fizeram a opção de fazê-la dupla. Então ela tem o... A válvula clique e tem a pia esculpida. Então quando eu quero usar pra encher, eu tiro a parte da pia esculpida e faço ali na válvula clique. Então é... Isso mesmo. É duas em uma. Você pode personalizar, né? E fica bonito pra caralho, né? Bonitão, viu? Qual parte do geminado é a preferida? Qual que é a tua parte preferida? Eu acho que hoje, eu sempre levo em consideração a cristaleira, porque tem uma história, né? Porque eu queria muito uma cristaleira. Ela é uma cristaleira que ela é bem grandona. Eu gostei porque ela ficou bem dividindo, tipo, cozinha de sala, embora seja um móvel único, assim. Então acho que eu gosto muito, porém gosto muito da cozinha também. Ficou assim, ó, ficou sala, daí ficou copa, porque daí fica aquela copinha, aquele pedaço menor, né? E aí a cozinha. Tipo, esse espacinho aqui do meio é a copinha, entendeu? Ah, ali no espacinho do meio é o barzinho. É, eu digo assim, ó, sabe dessa parte do gesso que tem ali, ó? Aham. É o... a copa, entendeu? Sim. Isso aqui é a copa, aí depois tem a cozinha. Então ficou bem... É o que divide, no caso que tu tava querendo explicar, entendeu? É, e ela dividiu, porém não dividiu, porque é um ambiente só, desde aqui da porta até a porta de trás. Isso. Então... Tem um corredorzão, assim. E você? Ah, eu gosto muito da cozinha, gosto do bar, mas eu gosto mesmo do banheiro, assim, ó. Banheiros são... O nosso banheiro lá do nosso quarto, né, por exemplo, a gente tem... A gente tem três banheiros, né? Tem um lavabo e lá em cima tem duas suítes, né? Daí o do nosso quarto, acho que é o banheiro que eu mais gosto, que aí tem a clarabóia. Então fica muito legal, né? E daí tu consegue... Fica super iluminado. E o céu, né, na verdade, ali, né? E daí a gente fez os móveis também, ali é onde tem a pia esculpida que a Mari falou. Ali também a gente fez um móvel bem grande, porque a ideia de fazer o móvel planejado é realmente fazer conforme a necessidade. E hoje eu tenho muito produto, né? Produto de cabelo, produto de beleza, creme, tudo que é produto e daí a gente conseguiu colocar bastante coisa ali no banheiro. É realmente o nosso banheiro é muito bonito. É isso mesmo. Falei algo diferente? Teve algum arrependimento? A gente falou da churrasqueira, assim, né? É, mas... Mas do Geminave ainda não. Ainda não. A gente, como a gente falou, está morando há um mês. Não ainda, não está pronto. Então, por enquanto, ainda a gente está... É, a gente está gostando. A gente está gostando de tudo que estão fazendo. A gente está fazendo, é. Cada vez mais a gente vai... Gostando. Gostando e vai também repensando as coisas antes de fazer, então... É. Por exemplo, a parte de cima a gente ainda não fez. Só fez o banheiro. Então, quando a gente trouxe as nossas coisas pra cá, a gente pôde ter uma noção melhor do que a gente tem, de quais as nossas necessidades. Porque o projeto a gente faz, claro, né? A gente fala as coisas que a gente tem, mas a partir do momento que a gente trouxe as coisas, a gente realmente viu a vida real mesmo, sabe? É isso mesmo. E como ela falou, aos pouquinhos a gente vai montando. Eu acho que por isso que também a gente acaba não se arrependendo. Porque como a gente vai pensando, vai conversando... Daí vai indo, assim, né? Fez alguma coisa sob medida? Se sim, onde? A gente já falou, acho que é a parte dos móveis, né? Que a gente tá fazendo tudo sob medida, né? Até agora, então, a gente fez aqui a cozinha. Aí a sala, a parte aqui de baixo, a gente tá terminando ainda. E um dos banheiros lá em cima. A ideia é poder fazer tudo, porque o móvel... O móvel germinado, vê? O móvel planejado, ele te dá essa possibilidade de fazer conforme a sua necessidade. E também aproveita muitos espaços. Como eu falei, aqui a gente conseguiu manter o germinado como uma única peça, digamos aqui. Mas tendo essas divisões dos espaços, né? E ficando muito bonito. E ao mesmo tempo, combinando tudo. É muito prático. Isso aí. Vai ter tour de tudo? Com toda certeza. Aqui no canal já tem tour do germinado vazio, quando a gente pegou as chaves e tudo. E a ideia é fazer um... Quando tiver tudo pronto. E também por cômodos. Com toda certeza a gente vai fazer, né? Por cômodos, pra mostrar o que a gente colocou em cada lugarzinho. Pra poder mostrar no detalhe, né? Também. Se a gente fizer um tour tudo só, vai ser só um pouquinho de cada, né? É, vai mostrar como ficou. Mostra tudo. Depois você vai mostrar o que. Tour do banheiro. Tour do quarto. Tour da sala. Ah, vai ter muito tour. Eu espero que tenha muito tour aqui. Porque é um vídeo que eu consumo bastante, que eu gosto muito de assistir. Qual a forte de germinado que mais gostam, já falamos. Ó, essa aqui perguntou assim, ó. Financiado, Mari? Quero financiar um pra mim, se Deus quiser. Sim, nós financiamos, né? No ano passado, 2022, a gente sentou, a gente conversou. A gente, com a ajuda do Jonathan Zandonade, ele que foi o nosso corretor. Então, ele separou vários imóveis pra gente visitar. A gente visitou apartamentos. A gente andou pra essa cidade. A gente andou, pesquisou bastante. E quando a gente chegou aqui, foi exatamente aquilo que a gente queria. Até mais do que a gente queria, né? Aquele coisa que a gente nem sabia que queria, tinha aqui. E a gente tem vídeo, inclusive, de todo esse rolê aqui no canal. E daí, a gente, na época, vendeu o carro que a gente tinha pra conseguir fechar aí a entrada que a gente ia dar. E daí, deu tudo certo. E é financiado até bolinhas, anos bolinhas. Graças a Deus, né? 55 anos. Mas faz parte. Faz parte, uma conquista nossa, né? Faz parte. A gente vendeu o nosso carro, né? A gente tinha outro carro, a gente vendeu pra conseguir, financeiramente, conseguir se organizar melhor. E deu tudo certo. E deu tudo certo. Vai pendurar os quadros que tinha no apartamento? A gente ainda não sabe. A gente tem bastante quadro aqui, bastante mesmo. E... Mas tem bastante parede também, então a gente vai pensar. A gente tem muitas ideias, na verdade, né? A gente pesquisa bastante. Como ela já tinha falado aqui um pouco antes. A gente pensou em botar o violão aqui pendurado, né? Que eu tenho dois violões. Daí dá pra pendurar aqui. Daí a gente não sabe se pinta. Daí tem uns quadros. Então a gente tá vendo ainda que espaço tem, né? Pra colocar, né? Essa parte também. A gente tem uma escada aqui, a gente tem um baita de uma espação, assim, das paredes que dá pra colocar, então... Aí a gente tá pensando em colocar, talvez, fotos aí do casamento, ou do civil, do noivado. Essa aqui falou, é com rebaixo a área molhada da pia? Sim, né? Como a gente falou do porcelanato, é o porcelanato com rebaixo. E a gente também escolheu certinho, tipo, as medidas que a gente queria. Se a gente queria mais pra lá de lá, mais pra lá de cá, onde a gente ia colocar. E também ouvindo bastante eles, né? Porque como eles já tem mais conhecimento, mais experiência, a gente perguntou bastante. A gente sempre gosta de perguntar bastante, assim, né, pro pessoal, né? Claro que a gente já tem uma ideia meio que formada, mas a gente é muito aberto, assim, pra quando a gente vai falar com esses fornecedores ali de cada área, assim, e vai perguntar, mas o que que tu acha, né? A gente queria fazer assim, mas o que que tu acha? Porque a gente tem a opção de fazer no porcelanato ali, ele sem a área molhada, né? Também tem, né? Tem a opção, tem pessoas que optam por isso. Tem pessoas que optam por isso, mas existe a vantagem e a desvantagem. É. E aí eles falaram pra nós ali, e a gente, nossa preferência foi ter a área molhada. Pra ter aquele espaço ali pra água ela não escapar pros lados, no caso. E não molhar o móvel. Mas é preferência, né? Cada um tem a sua, no caso a nossa foi essa. Então a gente ouviu, né? O que eles tinham pra falar ali, ou ali porcelarte. E aí com base no que eles falam pra gente, a gente optou por ter essa opção ali. Né, gato? Isso. Então é isso aí, gente. Essas foram algumas perguntinhas. A gente até respondeu as perguntas no Instagram. Mas aí eu pensei, vou deixar aqui registrado, porque sempre surgem algumas vezes as mesmas perguntas. Então já fica aqui o vídeo, já deixa muito like. Se tiverem mais perguntas sobre o Gerenado, deixa aqui nos comentários. A gente vai voltar ainda muito pra falar e pra dividir com vocês todo esse nosso sonho que a gente tá se tornando, né, realidade. E é muito gostoso da gente poder compartilhar com vocês. E também muito gostoso de ter vocês com a gente vivendo esse momento. Isso aí. Então é isso? É isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Se inscreve aqui no canal e nos segue nas redes sociais. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Tchau, tchau.